Calorosos salvações! E antes que a esquerda cancela este vídeo, por favor, meus amigos, metam like no mesmo antes que ele vá ao ar. Exatamente. Metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores, quiçá até ao dia 25 de Abril. Era irónico. E partilhem também nas vossas redes sociais, grupos de WhatsApp e afins. Já sabem, código Sousa10 na Prozis, para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, Hermano José comentou no programa que ele tem na RTV1, acho que se chama Cá por Casa, não sou, enfim, assistente habitual, mas sobre uma história caricata que ele ouvia José Hermano de Saraiva, que foi ministro de Salazar, e também aquele senhor que, se calhar, malta mais jovem não se lembra, mas fazia uns programas de história muito engraçados na RTV e que falava mais ou menos assim, da história de Portugal. Bom, vamos ver o segmento, porque é particularmente curioso. Vamos ver. E eu acho que ele foi um bocadinho, agora que se está a viver 50 anos, 25 de Abril, eu acho que ele foi um bocadinho vítima de fogo amigo da Revolução. Mas ao contrário. Ou seja, houve gente depois que não lhe descorpou a sua militância de esquerda, o que é uma coisa estranha. Isto ainda sobre, são à parte, isto ainda estão a falar sobre o pai desta atriz, que era muito comunista e etc, muito à esquerda mesmo, enfim, e depois aparece a questão do José Hermano de Saraiva. O meu pai realmente foi principalmente alvo de uma época controversa, nos anos 75, 76. Sim, ali é um moninho ali. E o meu pai realmente gostava do PCP como quem gosta do Benfica, não é? Isto ainda acontece muito, não é? Eu quero ouvir a justificação. Amava, adorava, idolatrava. Se chegavas ao pé dele com um cartão de militante do PCP, eras automaticamente honesto, boa pessoa, afiável. E não é bem assim, não é? Não, não. Devo dizer uma coisa, eu não acho que uma pessoa seja má por ser militante do PCP, agora também não acho que uma pessoa seja boa por ser militante do PCP. Mas uma coisa é certa. Quem é militante do PCP, se calhar é provável que haja uma coordenação com aquilo que é não ter a melhor capacidade de análise histórica. Sabem uma curiosidade? Se eu não estou em erro hoje, faz anos o Vladimir Lenin, enfim, o pai da implementação da Revolução Bolshevique e do primeiro regime comunista, propriamente dito em 1917 na União Soviética, e o próprio Lenin reconheceu, na altura da Guerra Civil Russa, que o estado da economia russa era tão má, a soviética, na altura, era tão má, tão má, tão má. Os camponeses estavam a passar tanta fome que ele próprio incluiu e incutiu um plano económico temporário que permitia propriedade privada para a malta não morrer à fome, nomeadamente os camponeses que passaram a poder produzir dentro dos seus próprios estabelecimentos agrícolas. Temporariamente apenas. Portanto, isto significa que o comunismo é tão mau, tão mau, tão mau, que só mesmo o capitalismo para conseguir salvar uma coisa assim. Já repararam? Interessante, a vida dá voltas. E, portanto, e as pessoas direita... Tramaram-no, tramaram-no, mas quando houve uma ameaça... Uma ameaça não, quando lhe puseram uma bomba no carro... No norte, não foi? Não, não, à porta de casa. Ah, foi à porta de casa. 15 minutos, era para a hora que ele chegasse a casa, que era para a família ver toda. Puseram-lhe a bomba, só que ele sentiu-se mal disposto e chegou 15 minutos mais cedo. Estava há 15 minutos em casa quando rebentou a bomba. Isto era uma coisa, enfim, na altura do verão quente, eu não vivi, como devem imaginar, mas pelos relatos que eu tenho... Aliás, eu tive familiares que nem sequer eram políticos, nem nada politizados, e que simplesmente por trabalharem no mercado privado e por terem profissões mesmo a nível privado, etc., foram prosseguidos por isso, com espingardas e etc., e não eram politizados nem nada. Portanto, isto era uma recorrência, alguma prática de terror político nessa mesma altura. E, atenção, não era só com as pessoas de direita, havia de um lado e havia do outro, era um clima pelo qual em Portugal se vivia. Já agora, só um pormenor, obviamente que o que eu disse relativamente ao PCP aplica-se a todos os outros partidos da esquerda à direita. Uma coisa que a minha família fica para... A gente não sonha que se viveu isto. Para sempre. A sua geração, Paula, não sonha sequer com as pessoas. O pai chegou à varanda e disse Não vou de carro, vou a pé. Não vou com eles, vou à frente deles. E depois recebeu umas chamadas de umas pessoas de luta direita que o respeitavam imenso e que lhe disseram Queres um jaguar? Queres chofer? Quero que tu queres? Portanto, quer dizer... É curioso. Repararam, ela disse ultradireita. Portanto, eu presumo que fossem da atual extrema-direita. Portanto, isto quer dizer que as pessoas de direita, na caracterização dela, tentaram lixar o pai dela que era comunista, praticamente extrema-esquerda, etc. E talvez, até mais à esquerda, porque a verdade é que a sociedade portuguesa moveu-se um pouco para a direita, comparativamente àquilo que era em 1974, por isso é que o PCP está tão apegado a isso. Verdade seja dita. E, aliás, o PCP, na altura, eu não quero dizer que era um partido moderado, mas havia muito mais hegemonia ideológica à esquerda do PCP do que hoje em dia. A realidade é essa. Se compararmos com os dias de hoje, então, nem tem nada a ver. Portanto, o país foi progressivamente indo para a direita. A questão é que a esquerda metamorfose... Mudou. Peço desculpa. Não estou a conseguir concluir o vocabulário, mas mudou de tal forma que o radicalismo já não passou a ser esta ideologia. Passou mais para um âmbito global ou globalista, num termo mais genérico. Os verdadeiros homens, os caráteres, extrapolam todos estes ódios, todos estes maus ambientes e conseguem... Foi uma das grandes heranças que o pai me deixou. A maior fortuna, para além da saúde, que uma pessoa pode ter são os amigos. Sem dúvida. E essa história da direita e da esquerda é muito curiosa, porque tem gente honesta e gente digna em todo o lado. Eu já não tenho direita nem esquerda. E tens razão. Quando me suspenderam o humor de prodição, o primeiro homem que me defendeu publicamente, porque era por causa das entrevistas históricas, foi o professor Germano Saraiva, ministro do antigo regime. Portanto, eu estou a viver em democracia, estou-me a censurar um programa, tenho a maior parte da coisa tudo caladinho, porque o Victorino entrou nessa altura num dos programas do Morro de Prodição, tudo caladinho, que nem rato se campanha, e aparece o antigo ministro a dizer que o que estão a fazer, o abrindo já é uma vergonha, porque a história de Portugal é grande demais para se deixar bliscar com caricaturas. Portanto, isto não deixa de ser irónico, porque é o próprio ministro de Salazar, ex-ministro no caso, a apelar a questões de liberdade de expressão, o quão a vida deu voltas. Aliás, houve uma condenação inicialmente no pós-25 de Abril relativamente àquilo que eram as pessoas ligadas ao antigo regime, depois isso veio-se a alterar, até porque como exemplos do José Hermann de Saraiva, que se calhar até futuramente e numa perspetiva mais, enfim, quase de século XXI, tinha uma vertente mais democrática do que muita gente que está agora na vanguarda política da democracia portuguesa, e não deixa de ser curioso por causa disso mesmo. E eu sinto que às vezes, e atenção que isto não é nenhuma, apologia a regimes editoriais, muito pelo contrário, até porque a análise e a comparação que eu vou fazer até já é com os primeiros anos de democracia. Mas eu sinto que em determinado aspecto as pessoas que viveram no pós-25 de Abril e que, enfim, por obra do tempo, viveram muito do seu tempo em ditadura, têm uma... condenam muito menos a opinião alheia do que hoje em dia. E eu começo a ver isso inicialmente pela esquerda, claro, sem dúvida, mas eu já vejo isso também pela direita como forma de resposta ao início da esquerda querer ser demasiado hegemónica em termos opinativos. E de um ponto de vista ético, moral e principalmente democrático, isso não é positivo de todo. E, aliás, o Hermano José é uma figura que em termos mediáticos hoje em dia já não é assim tão polémica, também devido ao estatuto que o próprio Hermano José tem nos dias de hoje e, enfim, por ser o rei da comédia portuguesa na época moderna, mas, eu diria também pelo facto de ele tem alguma questão de... ele não deve muito à esquerda, a verdade é essa. Eu já ouvi comentários do Hermano José a dizer que o André Ventura faz muita falta a Portugal e um partido como o Chega, mais ou menos assim, que é bom para a pluralidade de opiniões, também já o ouvi a dizer e a de ser críticas duras às questões migratórias na Europa, portanto, a realidade é que o Hermano José de esquerda ou de direita, independentemente disso, o Hermano José cada vez mais se afirma mediaticamente como uma pessoa que tem bom senso, nada mais do que isso. Se ele está mais à esquerda, se ele está mais à direita, eu não sei, honestamente, acredito que não esteja assim tão à esquerda quanto isso, não é? Mas a verdade é que o Hermano José coloca no espaço de opinião pública, no mainstream, e se calhar para uma geração que já não é a minha, não é? Mas coloca tópicos e perspetivas que se calhar não opinião mainstream, isso não existe. Isto não é a mesma coisa que dizer que todos os ministros do Salazar teriam a mesma postura com o José Hermano Saraiva, não, mas se calhar é a mesma coisa que dizer olha que de um lado e do outro pode haver pessoas com opiniões sensatas e que se calhar e que se calhar até te podem fazer prosperar enquanto país, comunidade, nação e afins, tudo depende dessa mesma perspetiva. E no início aquela atriz que estava aqui a falar era não sei o nome dela, peço desculpa, mas ela disse uma coisa muito interessante que era o pai dela olhava para as pessoas e se fossem do PCP eram automaticamente boas. Isso não acontece, não é? Uma pessoa só por ser do Chega não é automaticamente boa e uma pessoa só por ser do PCP é automaticamente mau ou vice-versa. Portanto, eu acho que isso está a perder. Está a haver cada vez mais uma tribalização política e confunde-se muito valores éticos e morais pessoais com valores políticos. Há pessoas más que se calhar até têm valores políticos ou que se coadunam mais com esses valores políticos mas têm uma índole negativa na sua própria pessoa, no seu índole filosófico e vice-versa, não é? Podem... Há sempre tempo para alterar, obviamente, mas lá por estarem erradas politicamente não quer dizer que estejam erradas na forma como se comportam na sua vida pessoal, não é? Portanto, a vida é mais complexa do que isso, a vida social é uma só, mas é complexa e mais complexa do que nós para conseguirmos fazer um julgamento total. Portanto, julgar a política e as ideias sim, as pessoas... já é um bocado diferente. Mas, meus amigos, digam-me o que acham nos comentários, sabem que eu gosto sempre de ler o que consigo, às vezes são muitos e espero que neste vídeo também o sejam, portanto, metam like no vídeo, subscrevam também o canal, partirem nas vossas redes sociais que ajuda imenso, relembro que podem utilizar o código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto em variedíssimos produtos. Portanto, é só no segundo link da descrição colocarem o código Sousa10 no final, além dos 10% de desconto. Também, às vezes, há ofertas no check-out, por exemplo, já vi pessoas que lhes ofereceram pacotes de cajus, é verdade, eu adoro cajus, não era para mim, mas é para vocês, portanto, têm direito a isso tudo. Podem seguir-me também nas redes sociais, aqui em Instagram e Twitter é topgoncaldesousa em ambos, os links também estão na descrição e diria que ficávamos por aqui, um abraço ao Hermano José, muito obrigado a todos vocês que estiveram aí, metam like, subscrevam o canal para chegarmos aos 100 mil subscritores que já falta muito pouco, antes do 25 de Abril era lindo e partirem também. Muito obrigado a todos e acima de tudo cultivem-se e até à próxima.